Ah, são quatro horas da manhã e hora de acordar nessa chuva, tão bom, meu Deus. Vamos agora pegar o Eduardo e deixar o aeroporto pra ele fazer a viagem dele. A viagem relampa hoje três dias. Vamos lá. Não dá pra dormir nem um pouquinho mais, não. Tenho que acordar. São quatro e meia da manhã. Vou pegar agora o Eduardo. Segurança aqui com a gente, acabou dormindo, ou só. Tá tudo escuro. A avenida aqui não tem ninguém no meio da rua. Morrendo de sono pra caraca aqui. Vamos ver se ele vai lá atrás a lembrancinha que ele prometeu. Ele tá indo lá pegar as índias e os índias xingus aqui pra nós. Vamos ver, hein. Estamos chegando aqui já na rua dele. Que susto. Viu um árvore sacragente. Ele já vê que eu estou aqui. Tá saindo o residencial dele. Totalmente morto de cansado. Vamos perguntar a ele se ele vai levar a febre lilás. Vai pra Amazonas ou não. Vai pegar os índios. Tudo mais velho. Boa noite, boa noite. Sozinhar agora quatro horas e cinquenta e cinco minutos da manhã. Estamos deixando a Marília e a Eduardo que vão agora para Amazonas. Roraima Roraima Lá pegaram os Londres Líndios São quatro e meia da manhã Estamos indo deixar o Eduardo no aeroporto Ninguém merece as orgueiras E tal Ele vai estar de coach pra Roraima Pelo amor de Deus Acorde né Pedro Qual é a sua emoção de estar indo pra Roraima E você vai dar um Um pulinho aonde? Qual é outro país? Uruguai? É emoção de ir pra Roraima Sabe né? Família É osso né? Tô levando aqui cinquenta quilos só de bagagem Acho que vou pagar excesso de bagagem por conta desse Peso Mas é a vida né? Aí vou dar um pulinho na guia na francesa Eita caralho Só o aqué Eu vim dizer que lá vende sapato da Nike Baratíssimo, pirata Pois é, vamo ver né? Tô indo atrás pra ver se isso é verdade Acorde e traga o meu Pois é, agora vou fumar rápido no aeroporto né? Que a gente tá chegando Fala ai Pedro alguma coisa? É, estou muito emocionado Porque meu amigo Vai pra cidade da febre amarela Vai pra cidade da febre amarela Vai pra cidade da febre amarela Ele não tomou remédio Mas ele tem como é que chama ele O que? O pessoal não tem Eu tenho imunidade 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 a doença da febre amarela porque ele tem a febre lilás E tá levando pra lá né? E tá levando pra lá né? Todos os índios a partir de aproximando do Jornal Nacional com a febre lilás Como é essa doença do ar? Febre lilás, por favor, explica pra nós Ah, eu não sei explicar Foi assim de repente A gente tá me blindando né? Sei lá Pois é, e essa vovozinha? Vovózinha é meu amor hein? Minha velha aqui em Fortaleza Olha o ônibus, olha a torre A torre Eifa A torre Eifa A balé aparece A balé aparece Só as luzinhas O aeroporto ali logo a frente Aquela plaquinha verde Vamos tentar estacionar o... Vamos tentar estacionar o carro Sem ser no estacionamento Lógico, vamos ser Não temos Estão vendo o estacionamento na década Olha gente O tempo tá frio Esqueci meu casaco de pele de texubo Cadê o casaco de pele de texubo? Eu esqueci E agora? Um momento frio Talvez já tá zero grau A gente tá na Europa Morta de pintado Se joga Acorde E o aqué? O aqué? Tô cheio de aqué Alessandra, Marcelo Sem aqué ou com aqué? Lógico que é com aqué, né? Pedro, o que é que eu sei dessa névoa? Vai atrasar 5 horas Tá amarrado Vai atrasar 5 horas o voo Não, não diga isso Estamos em Guaramilhante Agora Falar nisso No meu interior de agora não choveu até granizo O pessoal tudo pegando as pedrinhas pra fazer colar Sério não? Sério? Vai atrasar 5 horas Parar aqui ó Se mutar é 2 Tem 1 tem pra 2 Estamos descendo aqui no aeroporto Fortaleza 7 horas da manhã já depois de uma viagem longa Eita caralho É muita mala Lógico que eu tô indo pra Europa Cadê o avião? É aquele ali? Cadê? Ele caiu no pedaço O pedaço é tão viado do jeito que ele vai ficar numa sala de espera Ninguém merece Sala VIP Mostra aqui Tá gente? Olha Vou ficar ó Sala VIP Casa Blanca Come de tudo Só Só pra comer salgadinho Puta que pariu Quando o check-in tá lotado Não tem ninguém Ai meu Deus Passa 2 horas no check-in O Eduardo vai levar de praia A espiritatia dele não tem O pente que é tapiole que ela não tem O pente que é tapiole que ela não tem Com a bolsinha de... E cadê o... Cadê o... Ficou meu nome aí Tem fechado por dia Não foi tu, poxa Cadê o casaco? Cadê o casaco? Eduardo, cadê o casaco de pele de chuva? Ai, casaco de pele de chuva eu tinha que deixar em casa Vai tá o casaco de novo? Eu não sabia que ia estar zero grau Eu estou até arrasado Só falei se tá muito frio A mala dele deu 50 kg 20 só de camisinha Vai voltar Tchau Tchau Tomei pó Oh Oh meu Deus Não, quer botar de mãe? Não, quer botar de mãe? Não tem problema Quero não, posso não Já tenho na italiana Tá ficando sujo né? Tem que lavar fi, não dá pra ver nada É É Go flight 1, 2, 3, 4 Now Bart Gate 2 A, B, C, E Cheio de pó Você tá levando tanto pó Tá levando 5 kg Vou matar os índios Vou atacar a maquiagem dos índios Tô levando pó de arroz pra eles Depois do pó de feijão Certo Tá levando Certo Tão levando Último Tão levando Tão levando Tão levando